Se existe uma coisa que realmente te torna poderoso, é se tornar mais hábil que o seu cérebro emocional. O cérebro emocional é muito mais poderoso do que o cérebro racional para fazer a gente tomar atitudes boas ou ruins. Quando você consegue ser mais habilidoso que as emoções negativas, você começa a se tornar o legítimo mestre da própria vida, porque as emoções destrutivas, elas perdem poder sobre você. Ser reativo é bem diferente de ser proativo. Quando você reage negativamente, você é controlado. Quando você age com proatividade, você escolhe e controla. Entre o estímulo, qualquer evento que acontece, e a resposta, a atitude baseada no estímulo, existe um espaço vazio. E por menor que seja o espaço, você pode intervir. Imagina que você está dirigindo no trânsito quando, de repente, alguém bate na traseira do seu carro. Qual é a sua reação instintiva na hora? Na maioria das vezes, raiva e indignação. Você fica bravo e tem vontade de discutir com a outra pessoa. Mas você pode escolher a sua ação. Você pode escolher ficar calmo, descer do carro tranquilo e tomar a atitude mais produtiva possível. E isso serve pra todos os estímulos negativos que ocorrem na sua vida. Fácil não é, mas impossível também não. É um treino. Reclamar e gritar, além de drenar sua energia, não resolve nenhuma situação. Agir proativamente pensando no que realmente é importante pra você, sempre é o melhor a ser feito. Desenvolver a sua inteligência emocional é um trabalho contínuo, diário e de longo prazo. Todos os dias, simples atitudes e novas escolhas conscientes são capazes de gerar grandes resultados em todas as áreas da sua vida. Por isso, treina em todos os instantes a sua capacidade de pensar proativamente antes de reagir instintivamente. Se você quiser se aprofundar nisso, o terceiro módulo do meu treinamento é 100% dedicado ao desenvolvimento da sua inteligência emocional. Isso aqui é uma pequena parte dela. Se você quiser ir mais longe pra evoluir cada dia mais e pra atingir alta performance pessoal, então é só você entrar agora em engrandece.com bar sem limites pra fazer parte do treinamento. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma